Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, eu quero saber de vocês que já contrataram ou estão pensando em contratar o cartão benefício, como está a situação da sua proposta? Como assim Aniele, a situação da proposta? Bom, você precisa ter certeza se realmente você fez todo o passo a passo necessário, não é mesmo? Eu vou explicar em detalhes para vocês nesse vídeo, então eu vou pedir para que você fique comigo até o final para você não perder a minha explicação, tá bom? Antes, eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês E também convido a todos a conhecer a minha página lá no Instagram, aprendamaisconsignado, todos os dias eu posto conteúdos importantes através do Instagram também, tá certo? Então, me acompanhe, hein pessoal? Vamos lá, siga a página do Aprenda Mais Consignado, tá bom? Vamos lá pessoal, vamos entender como está a situação da sua proposta? Bom, muitas pessoas fizeram a contratação do cartão benefício, mas é sempre importante ter a certeza se você fez o passo a passo corretamente, tá? Tá? Principalmente a sua confirmação digital, a sua formalização digital, o que seria essa formalização digital? A selfie pessoal, a foto, tá? Que o banco pede para confirmar a sua proposta, para que você realmente dê o aceite, estou de acordo com esta proposta, sou eu mesma que estou solicitando essa proposta, tá? É sempre muito importante confirmar se realmente o aceite foi certo, tá? Ou seja, se a sua selfie foi aceita pelo banco Muitas pessoas não se atentam nesse sentido Muitas pessoas fazem a selfie de qualquer forma, tá? E acreditam que vai ser aprovado Pessoal, olha só, vou dar orientações aqui para vocês de como a selfie deve ser feita, tá? Você precisa sempre procurar um lugar que esteja bem iluminado Um fundo de preferência branco, tá? Então pegue uma parede aí da sua casa Um lugar que está bem iluminado, com uma parede branca Para que não tenha tanta informação no fundo, tá certo? Para que realmente a foto possa ficar bem focada no seu rosto Uma outra situação também que muitos não se atentam, por exemplo Estar, por exemplo, de boné Algumas mulheres estarem de chapéu, tá? Não pode estar com nenhum tipo de adereço Por exemplo, o boné Por exemplo, o chapéu Tem que estar sem, tá? Não pode tirar com Tem bancos que pedem até para tirar o óculos, tá? Mas não são todos Mas o chapéu, o boné Já é, sim, certo que não pode estar Utilizando isso no momento da sua selfie Outra situação que acontece muito, tá? A pessoa vai tirar a selfie Mas está ao lado de uma outra pessoa Muitas vezes um filho está ali orientando, está auxiliando Eu até entendo o auxílio Mas não pode aparecer nenhuma outra pessoa na sua selfie Então não pode aparecer a mão Não pode aparecer parte do braço Não pode aparecer a pessoa do seu lado Animal de estimação Tem pessoas que às vezes vai tirar a selfie Está com o cachorrinho, né? Ou o gatinho Ou animal de estimação que seja No colo E não pode, tá, pessoal? Porque se aparecer O banco vai reprovar a sua selfie Tá certo? Uma situação até que eu trago aqui para vocês Que acontece Já aconteceu É a pessoa tirar muitas vezes a selfie Com uma toalha no cabelo, tá? Aparentemente, né? Porque não tem nada aqui na parte superior Por exemplo Estar sem roupa Como se tivesse acabado de sair do banho Sabe? Então, esse tipo de situação O banco não vai aceitar a selfie Ele vai bloquear Muitas vezes você não consegue nem solicitar novamente Por aquele banco Por quê? Ele suspeita que seja uma fraude E aí ele bloqueia a sua proposta Tá certo? Então, sempre que for tirar a selfie Tem que seguir todo esse passo a passo Que eu acabei de falar para vocês Sempre buscar um lugar que esteja bem iluminado Buscar sempre uma parede, né? Um fundo claro, tá? Para que não dê nenhum tipo de sombra Para que realmente a foto fique nítida Sempre, na hora que for tirar a foto Focar bem no seu rosto, tá? Para que realmente possa pegar todo o seu rosto E o banco aceitar a sua selfie Sendo assim Você seguindo todo o passo a passo Que deve ser feito A sua proposta vai estar pronta Para ser aprovada pelo INSS Agora Se você teve algum tipo de problema na sua selfie Aí realmente a sua proposta Ou está pendente Ou está reprovada pelo banco E aí tem que fazer novamente, tá? Por isso que eu pergunto para vocês Como está a sua proposta Se você já questionou o seu correspondente Tá tudo certo? Maravilha, tá? Uma vez que já foi confirmada no sistema Não tem nenhum tipo de alteração De reprova ou de pendência depois Então se você já confirmou Olha, né? O meu correspondente Verificou no sistema Está tudo certo? Maravilha Não precisa se preocupar mais Agora Se você não fez o passo a passo certo Aí é necessário refazer, tá? Toda a contratação do seu empréstimo No caso se for o cartão benefício, tá? Refazer a solicitação Para que você possa fazer a selfie Da maneira correta Tá certo, pessoal? Então ficou claro Como deve fazer a selfie? Registra aqui nos comentários Se você está seguindo Passo a passo corretamente Se você quando vai fazer a selfie Se você segue exatamente Da forma que eu estou falando Ou se você não faz assim Registra aqui nos comentários Como você faz a sua selfie No momento de fazer a contratação Tá certo? Tchau Tchau